Olá, minha gente, muito boa tarde, que Deus abençoe a todos, proteja, guarde, liberte e restaure em nome de Jesus. Eu não sou digno, mas a graça do Senhor lhe basta, eu tenho certeza disso. Quando vejo a história, observo-a e percebo que ela, de certa forma, ela é a minha história. Ela não é a história só de Abraão, de Davi, de Jonas, de Sansão, não, ela é a minha história. É lá que eu estou, é através daquilo lá que vem a minha vida, ou seja, é de lá que vem a minha história. E é para onde eu devo me encaminhar a cada momento que eu me olho, que eu me encaro, que eu vejo minha vida, que eu vejo meus dias, como estão, como estão e por que estão. Muitas vezes estão justamente porque eu fiz coisas que não deveria ter feito e, consequentemente, acabo por ter que colher muitas coisas que hoje estaria colhendo. Eu vejo lá que Abraão, há muitos e muitos anos, quando ele tinha aproximadamente 70 anos, ele teve que sair da sua terra, da terra de sua parentela, e ir buscar algo que Deus dizia para ele, segue em frente, porque você vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja bem, não significava que ele iria para uma terra já dita, já predita, onde Deus teria dado endereço, rua, número, bairro, cidade, etc. Não. Deus disse, saia daí e vai caminhar. Quando chegar a um determinado lugar, eu te mostrarei. Pela fé, Abraão pegou e saiu caminhando, somente pela fé, porque ele não sabia o que ele iria encontrar. Ele não tinha a menor ideia do que ele iria encontrar pelo caminho. Ele sabia apenas que ele iria caminhar. E caminhar naquela situação era caminhar de fato, era sair andando, inclusive, pelo deserto, nas intempéries. Ou seja, muito frio à noite e muito calor durante os dias. Isso sem levar em conta que Abraão saiu com tudo aquilo que lhe pertencia, com todos os seus bois, com todas as suas ovelhas, com toda a sua gente, um povo que ele já tinha conquistado, porque ele já não era mais um Zé qualquer, um João qualquer. Ele era um homem que tinha, assim, uma grande... Ele foi muito abençoado por Deus e, por ter sido abençoado por Deus, ele amealhou durante aqueles 70 anos muitas coisas. E ele estava carregando tudo aquilo. Ou seja, ele saía pesado já da casa de seu pai. Ele já saía muito rico, ele já saía com muito peso. Porque observe o seguinte, o fato de você ter algumas coisas implica em que você tenha que carregar essa bagagem. Consequentemente, ele já saía com uma bagagem muito grande. E ele andava com todas aquelas riquezas, com todo aquele peso. E muitas vezes, claro, com muito medo, inclusive, de vir a ser alvo de assalto. Alvo de ataque de pessoas inimigas que poderiam querer aquilo que ele tinha de bom, aquilo que ele tinha de saudável, de valioso. Observem que, pela história, nós temos a certeza de que Sarai, sua esposa, naquela ocasião, era Abrão e Sarai. Depois, eles vêm a ser Abraão e Sara. Mas era Abrão e Sarai. E Sarai era uma mulher muito bonita. E ele, inclusive, tinha muito medo. Onde ele chegava, que alguém quisesse matá-lo para ficar com ela, porque ela era uma mulher muito bonita. Então, observem que ele tinha o peso da riqueza, ele tinha o peso de estar com uma pessoa muito bonita, uma pessoa que chamava muito a atenção. E isso tudo era o peso da preocupação. Era o peso que ele tinha que carregar e que ele tinha, inclusive, que buscar meios para conservar a vida. Evitando que pessoas desavisadas chegassem de maneira equivocada, pudessem pôr a perder tudo aquilo que ele já tinha. Porque tudo aquilo que ele já tinha, de uma certa forma, ele tinha que primeiro prestar contas daquilo tudo a Deus. Porque foi Deus que deu a ele. E disso ele não tinha a menor sombra de dúvida. Ele sabia quem era Deus. Ele estava obedecendo a voz de Deus. Obedecer a voz de Deus implica nisso. Implica em você sair de onde você está e ir para onde você não sabe o que você vai encontrar. Caminhar para onde você terá que caminhar, sem imaginar o que poderá vir a encontrar. Ou seja, será que você está tão pronto, tão preparado para sair de onde você está, carregando tudo aquilo que você amelhou ao longo da tua vida, andando sem destino, para apenas, num determinado momento, Deus te olhar e dizer esta é a terra que eu te falei. Bem, observe o seguinte, você vai saber que aquela é a terra que Deus está mostrando para você. Mas você não sabe o que quer dizer a terra que Deus vai te mostrar. Neste caso, particularmente, nós vamos saber depois, porque Abraão também não sabia antes, mas nós vamos saber depois, que aquela terra que Deus estava mostrando, Deus também iria dar a sua descendência, a descendência de Abraão. Veja bem, ainda não era Abraão, ainda era Abraão. E ainda não tinha nada, nem mesmo a promessa de ter uma terra. Ele estava indo a uma terra que Deus lhe mostraria, passando, suportando os incômodos do peso que ele carregava, os incômodos do cuidado que ele tinha que ter com todo aquele povo dele, que era um povo dele que ele estava guiando, que eram os servos dele, que eram pessoas, inclusive o sobrinho dele, que estava com ele. Então, tudo isso nós temos que observar. Abraão não era somente rico em possessões, mas ele era também muito rico na fé. Ele era também muito propenso a ajudar, a produzir boas obras. Ele era muito rico em gado, em prata, em ouro. Ou seja, ele era um homem que Deus, por sua providência, já tinha tomado conta da vida dele. E nós sabemos que muitas vezes Deus torna algumas pessoas muito ricas. E muitas vezes as pessoas que Deus torna muito ricas é porque são homens muito bons. Mas também os ensina a ter em abundância e a ter a abundância daquilo que eles têm. Por quê? Porque não basta ter. Tem que ter a sabedoria para saber o que fazer com aquilo que Deus te oferece. Inclusive, sofrer as necessidades, sofrer as consequências por ter tudo aquilo. Você, por exemplo, muitas vezes ser bom não basta, porque você vai atrair muitos olhares de pessoas que não gostam de você justamente porque você é bom. Justamente porque você procura ver o que há de bom em tudo. E quando você busca isso, muitas vezes você atrai os olhares de pessoas que não gostam de pessoas boas. De pessoas que têm olhares para as coisas boas. Experimente ir a uma favela e dizer, por exemplo, que você é um homem pela lei, que você gosta de que a polícia esteja ativa e atuante. Você vai ver o que te acontece. Então você entenderá o que é que eu estou falando. Estar adequado à lei, estar olhando para as coisas boas que a lei produz, não é favorável conforme o ambiente. Se você chegar num bairro, numa favela e disser que você não gosta do tráfico de drogas, você está dizendo que você não gosta dos teus vizinhos. E aí, consequentemente, eles poderão não gostar de você. E quando eles não gostam de você, eles poderão tratar você conforme eles querem te tratar. Quer dizer, você vai ter que trabalhar muito o teu coração para entender com sabedoria aquilo tudo pelo qual você vai viver, em função daquilo tudo que você acaba por obter quando você tem o contato com Deus. Lembre-se que as tuas riquezas, elas são sim, sempre foram frutos de bênçãos, das bênçãos que Deus resolveu com abundância soltar sobre você, derramar sobre tua vida. E por essas bênçãos, por essas riquezas, você terá que responder à altura, até para que ele continue a te abençoar. Como ele diz, abençoar-te, ei. Quer dizer, não basta você já ser rico. Deus quer te abençoar muito mais e com muito mais abundância ainda. Mas para que ele te abençoe, você vai ter que saber o que é que você tem e o que você tem feito com aquilo tudo que ele já tem lhe dado. Quer dizer, ele vai te abençoar e vai tentar, e vai tentar, não. Ele não vai te acrescentar dores e tormentos ou pesos. Ele vai te abençoar de forma que você possa andar com mais tranquilidade, com mais desenvoltura. Porque você vai ter a bênção de Deus, você vai ter a proteção do Altíssimo sobre a tua vida. Porque você terá a verdadeira piedade de Deus sobre a tua vida, que é, ela vem junto com a grande prosperidade com que Deus te faz prosperar. Veja bem, é claro que é muito difícil um rico conquistar o céu. Já diz a palavra que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, né? Mas, ainda assim, nada é impossível. Abraão era muito rico. E apesar disso, ele era um homem de muita fé. E é essa fé que eu gostaria de determinar na tua vida. Que você venha a ter tanta fé quanto teve nosso pai Abraão. E que essa piedade, amiga da prosperidade, que anda pari passo com a prosperidade, que ela te acompanhe, hoje e sempre. Que você consiga ver essa fé andando contigo por onde quer que você ande, sem que você venha a se perder, sem que você venha a desandar pelos caminhos, porque, na verdade, Deus quer o melhor para você nesta terra. Nós sabemos que, se você administrar bem os dons com que Deus vai te abençoar, nós sabemos que ele vai te acolher, porque ele vai te ver como um servo bom e fiel. Então, essa prosperidade que ele te dá aqui na terra é também ornamento para a tua vida. Para que você possa continuar e fazer mais e melhor pelos teus irmãos, por todos aqueles que circulam à tua volta. Aprenda apenas a administrar bem o que Deus tem colocado em tuas mãos. Não permita que o inimigo te faça ensoberbecer, ficar maior do que você já é, mais ganancioso, mais rival de Deus. Não. Que você seja, sim, como Abraão, o amigo de Deus. Que você possa ser trazido à presença de Deus como um amigo dele. Para que você possa, não somente ampliar as tuas riquezas, mas, com elas, produzir mais e maiores bênçãos para aqueles que estão à tua volta. Para que todos possam ver na tua face a verdadeira face de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te faça prosperar. Em nome de Jesus, que Deus te liberte, que Deus te resgate de onde quer que você esteja agora. Eu não sei da tua vida e posso te garantir. Deus não é fofoqueiro. Agora eu posso te garantir uma coisa. Deus te manda dizer. Ele vai te levantar. Ele vai te tirar de onde você se encontra agora. E vai te mandar ir, para que Ele possa te mostrar um lugar. Quando Ele te mostrar esse lugar, pode ter certeza que Ele vai estar te mostrando também o descortinar de uma nova vida. Creia somente. E vá em frente. Você vai ver. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Beijos. Bye. Fui.